Atenção! Começa aqui o Open Batting, largada boa para o nono páreo do programa. Vai buscando a primeira colocação, Gurbachan. Vai livrando o pescoço, levantando e avançando lá para fora, Rolls Royce. Fazendo força. Em terceiro, across the sky, a cabeça, Anything Else. Anything Else tomou a terceira. Em quinto, vai aparecendo o Hopefully Winner. Old Guard corre em sexto. Entraram pela grande curva. Na ponta, Gurbachan. Gurbachan tem um corpo inteiro de vantagem, Rolls Royce corre em segundo. Across the sky, em terceira, a cabeça, Anything Else corre em quarto. Hopefully Winner corre em quinto, Old Guard corre na sexta colocação. Em sétimo, algo é salgo. Vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva. Na ponta, Gurbachan. Gurbachan tem um corpo inteiro, across the sky. Avançou, passou para o segundo. Aproximam-se da reta. Contoram a curva de chegada e entram pela reta final. É a hora da verbar, no início do Open Batting, na ponta, Gurbachan. Mantém vantagem, across the sky, tirado linha dois. Avançou e vai tentar a primeira colocação. Rolls Royce é o terceiro, Old Guard corre em quarto. Hopefully Winner, o quinto. Pisar os quatro senhos. Gurbachan por dentro, tenta manter a ponta. Avança, across the sky. Ajustado, tocado, pegado de canhota. Ele avança para o fora e dominou. Across the sky, um corpo inteiro. Gurbachan corre em segundo. Hope Winner corre próximo em terceiro, com boa ação. Pisar os cem finais na ponta, across the sky. Ele mantém dois e três, corpo de Mantani. Hopefully Winner avança por fora. Tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro, across the sky. Segundo, hopefully Winner. Depois, Gurbachan. Old Guard. Ai-Querrelo. As algo, as algo, anything else. E Rolls Royce. E Rolls Royce. E Rolls Royce.